Em meio a pandemia mundial do coronavírus, que obrigou um certo distanciamento entre as pessoas, conhecemos um casal, Felipe e Sara, que decidiram se casar e enfrentar o distanciamento social em nome do amor. Ele trabalhava no mercado perto da minha casa, aí eu sempre ia lá, né, tipo, fazer compra, e também ele é da minha igreja, a gente acabou se encontrando nos dois lugares e trocando mensagem, foi simples assim, aí a gente começou a se conhecer melhor. A gente no começo queria fazer alguma coisa diferente, tipo, um almoço, pelo menos em família, chamar todas as minhas famílias, meus amigos, quem eu mais gostasse, né, era o mais próximo. A gente realmente não imaginou que seria assim, né, até porque no ano passado não tinha nem indício dessa pandemia, era tudo muito normal. Só que daí, conforme foi se agravando mais, a gente optou por só fazer no cartório, chamar, tipo, só minha sogra, meu pai, minha mãe, meu irmão, que no caso são minhas testemunhas, e minha amiga, que foi minha fotógrafa, apenas. Nem mesmo o chá de panela conseguiram realizar, e quem diria, de uma festa. Aglomeração, né, essas coisas, minha família mora, algumas moram, não moram em Rolim, moram em outras cidades, e aí, pra se colocar, mover também é meio complicado. A gente optou por não fazer. Os presentes, alguns mandaram, tipo, por outras pessoas, né, que já vieram, estavam indo pra cá. Mesmo em um momento com muitas restrições, Felipe e Sara nos contam que estão felizes por eternizarem o grande amor entre os dois. Nós já era pra nós ter casado lá pra dezembro do ano passado, só que a gente foi tendo dificuldade, aí a gente falou, ó, boa casar lá pra maio e tal, ou agosto, alguma coisa assim, né. Aí nós já tinha planejado pra esse mês mesmo, nós casamos, só que chegou, pandemia aí, e daí começou a atrapalhar nós agora, que o nome pode fazer uma festa, pode fazer uma reunião com a família. Mesmo com toda essa situação, a noiva deixa claro que o amor precisa prevalecer sempre, não importa as circunstâncias. Eu realmente, eu falo que não deixe de estar com a pessoa que você goste, tipo assim, que você ame, que você já imaginou com a pessoa, tipo assim, a gente tá junto pelo menos há quase três anos, né, a gente não ia adiar uma coisa por causa dessa situação, né, é uma coisa que a gente já tava planejando há muito tempo, e a gente só queria estar junto mesmo. Espero que, tipo assim, que não seja só a gente, né, que tome essa decisão, que outras pessoas também não deixem de estar com a pessoa que goste por conta, entendeu, dessa pandemia. Tchau, 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 tchau.